Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os três fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instante. E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu, mas o Ed, fomos pro Vechar. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5 a 2. Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção Preparou Correu E chutou Bandeira viva de um dos clubes mais importantes do país, Ailê Selassier de Goiás Pinheiro carrega em sua assinatura o nome de uma paixão. Homem forte da história do futebol goiano e filho de Itaberaí, Ailê dedica mais de 50 anos de sua vida ao Goiás Esporte Clube. Com a genética de seu pai, Edmundo Pinheiro de Abreu, falando alto, Ailê Pinheiro sempre foi um idealista. E assim assumiu a presidência do Goiás na juventude de seus 26 anos. O criativo e articulado apostou na estrutura física do clube para poder sonhar com o Goiás Grande. Ailê já não tem a mesma força física de outrora, mas segue firme no Goiás e sabe tudo o que se passa por ali. Seu sonho é ganhar um título de campeão brasileiro pelo clube e diz ter um acordo com Deus para levá-lo depois que isso acontecer. Conversar com a Ailê Pinheiro sobre futebol e sobre a vida é sempre um aprendizado muito grande, ainda que seja por alguns minutos. Na próxima hora, você poderá conhecer um pouco de um dos homens mais influentes da história do futebol goiano, cheio de histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Por Ailê Pinheiro, quem é Ailê Pinheiro? É um filho de um funcionário público de Itaberaí, que nasci em Itaberaí no dia 13 de junho de 1966. Neste dia, a Itália tinha invadido a Abissínia, a capital da Etiópia, e Ailê Selassie, que era o rei da Etiópia, em um discurso em Geneve, na Suíça, ele denunciou ao mundo esse massacre dos italianos com os negros da África. Meu pai, como sempre foi um poeta, um idealista, um escritor, apaixonado pela causa militária, ele foi para o cartório e colocou esse nome de Ailê Selassie, em homenagem à Ailê Selassie, imperadora da Etiópia. De Goiás, para distinguir do imperador da Etiópia, Pinheiro, era para me dizer Pinheiro de Abreu ainda, porque meu pai era Pinheiro de Abreu, mas ele ficava um nome muito longo e colocou só Pinheiro. Ele tinha combinado com minha mãe que eu iria chamar Antônio de Pádua, porque eu nasci no dia de Santo Antônio. Então, hoje é a bicha mais que se chamasse de Toninho. Minha mãe realmente teve uma recaída muito forte, minha mãe achou um nome horroroso e difícil, mas meu pai, no seu idealismo, ele fez essa brincadeira com a gente. E como o futebol entrou na vida do ex-Antônio de Pádua e hoje Ailê Pinheiro? Eu era comerciante, recém-casado, com 26 anos de idade, e um primo meu, chamado Olindo Pinheiro de Abreu, que era dirigente do Goiás, era conselheiro do Goiás, ele me convidou para ir para o Goiás. Eu tinha casado há pouco tempo, não tinha nem um filho ainda, e estava começando a minha vida como empresário, uma pequena loja de ramo de auto-peças, na vida a Enguera. Aí ele me convidou, eu fui na reunião, eu fui na reunião, a reunião devia ter lá umas quatro, cinco pessoas, no máximo, ele me apresentou lá, e eu já saí de lá para o presidente do Goiás. Foi no dia 26 de julho de 1963. De lá para cá, eu fui até 71 no Goiás, de 71 a 81, eu passei da direção do Goiás, e de 81 para cá, voltei e nunca mais saí. Senhor Elê, mas antes do Goiás, o futebol fazia parte do seu dia a dia? Você chegou a jogar bola, chegou a jogar em outros clubes? Eu joguei, eu joguei muito nos juniores do Goiânia, fomos campeão, o Goiânia era o melhor time daqui, o Goiânia era o time chapa branca daqui, era o melhor clube disparado ali daqui, o Goiás era um clube de 33 torcedores apenas, eu não joguei nenhuma vez no Goiás, eu joguei só no Goiânia, e teve um clubinho aí, o Botafogo também, que eu joguei nele, e o União também, que eu joguei nele também, mas com 18, 19 anos, estourei o joelho, e naquela época, quem estourava o joelho, ficava praticamente alijado do futebol, mas o futebol não perdeu nada não. Por quê? Não só jogava, é medíocre. Então, a gente estava conversando aqui, o senhor falou que chegou ao Goiás em 63, obviamente o senhor acompanhou toda essa trajetória, e hoje a gente vê como é o Goiás, mas como que era naquela época, em 1963, quando o senhor foi convidado a entrar no Goiás, como era o Goiás? Muito bem, tem até um fato que eu gosto de contar, e logo em 63, quando assumido, me recordo a data, não me recordo mais se foi nesse mesmo ano, ou no ano posterior, o Goiás estava como está até hoje, não tinha dinheiro para nada. O clube aqui forte era o Goiânia, o clube tinha de tudo, o Goiânia tinha o bafo do governo, todo mundo do governo apoiava o Goiânia, o Goiânia tinha um galinheiro lá no estádio Olímpico, o Goiânia, quem tomava com o estádio Olímpico era o 18, que era Goiânia Rojo, foi técnico Goiânia, foi até meu técnico juvenil do Goiânia, então Goiânia mandava, desmandava, e o Atlético era um outro potência também que tinha em Campinas. O Goiás realmente era o terceiro, o quarto, o quinto, o Vila Nova naquela época ainda praticamente não existia, se existia não tinha muita expressão ainda, entendendo? Então o Goiás começou nessa época. Então eu, quando eu peguei o Goiás, eu tomei conhecimento que os atletas ganhavam salário, eu não sabia não. Então eu cheguei lá, eu tinha que pagar, foi o pagamento do Goiás, era 70 cruzeiros por mês de todos os jogadores, 70 cruzeiros por mês. Eu então, como é que vamos falar mais? Eu, jovem, pobre, começando a vida, recém-casado, a minha situação é, obviamente, não tive apoio da minha mulher, entendeu? Eu ficou muito revoltado com a minha atitude, como todas ficam, e com razão, eu idealizei, eu sempre sou muito atrevido, eu sempre penso muito na frente, eu idealizei fazer um jantar para arrecadar fundos para o Goiás. O Goiás tinha uma folha de pagamento no total de 70 reais por mês. Porque era uma ninharia, né? Ele ia ganhar os valores, ele ia ganhar um real, dois reais, três reais, ele ia ganhar uma coisa. Real não, cruzeiro. Bom, aí eu fiz o Joao Clube, tinha uma sede antiga, que vocês, jovem, que não conheceram, uma sede linda, a sede do Joao Clube. Está bonita mesmo, desfeita de pedra e tal. Ali era a tradição, era o baile tradicional da cidade. Ali todos os matineiros, domingo a gente dançava lá, todo o carnaval bom era no Joao Clube, eu muitas vezes pulei o muro para brincar o carnaval lá, aí tinha o tal jacaré, me punha para fora, eu pulava outra vez. Eu fui moleque como outros, todos os moleques são, né? Bom, e não tinha dinheiro, pobre demais. Quando eu idealizei um jantar para 150 pessoas, 150 casais, civis da francesa, tudo muito chique mesmo. E eu era tão metido, naquela época eu já era metido, eu trouxe a Lisete Cadouso para cantar nesse jantar. Minha vida era um palco iluminado. Ela cantou dez músicas. A Lisete Cardoso era naquela época diva da música brasileira, não tinha televisão naquela época, tá certo? Então era tudo no rádio, Rádio Nacional, Rádio Grupo, não sei se a Globo existia, Rádio Tupi, né? A Lisete veio cá, ela cantou dez músicas, eu paguei para ela 350 cruzeiros, em dinheiro vivo para ela, eu paguei lá no Joao Clube para ela. Ela cantou Chão de Estrela, aquele negócio todo, aquela música bonita toda dela, que até hoje todo mundo gosta de ouvir. Daquela época do VK eu cantei. Aí eu já era concessionário Willis, nesse atendido, eu já era concessionário Willis de Goiânia, tá lendo? Hoje nem existe mais no Brasil, e eu lançou o automóvel, como é que chama o nome do automóvel? Não sei o nome do automóvel, mas não, esqueci. É o 63, um carro novo, eu separei um branquinho, com couro vermelho para dentro, e sorteei na hora também. A Lisete Cardoso, o sorteio e o anel de brilhantes, não sei quantos quilatos, coisa chique mesmo. Então, sorteei na hora lá do jantar. E foi um sucesso o jantar. E eu cobrei, eu cobrei de cada participante 70 reais, que era o único que o Guaia gastava por mês, de cada participante, cobrando 7 reais por mês. Eu saí todo mês cobrando 7 reais, daqui a 150 casais que foram. Aí isso deu para o Guaia pagar a folha do Guaia do ano em um ano todo. Então, aí que eu comecei o Goiás, minha vida começou desse jeitinho. Não foi diferente. E como que era o Goiás? Como é que era o clube? O que é que tinha lá? Como é que era a estrutura que o Goiás contava no ano em que o senhor entrou, em 1963? Bom, nós não tínhamos absolutamente nada. Não tínhamos um campo para treinar. Nem um campo, nem gramado não, nem de terra. Então, nós ficávamos pedindo favor para um, um para outro. Quando um dos oito deixava nós treinar no campo de terra do Olímpico, deixava, um dos oito deixava. Ele mandava. E na grama, que podia treinar só Goiânia. Era a proteção escandalosa. Escandalosa a proteção. Nós ficávamos revoltadíssimos. Mas nós era só 33. Então, tinha que aguentar a mão. Treinava no corpo de bombeiros. E aí treinava por aí fora. Não tinha nada, estrutura nenhuma. Mas nós tínhamos... Aquela área onde é o Marista hoje, era nossa. O doutor Huarque, Douglas Ferreira, digo de passagem, às vezes até esquecido aí, nesse momento do futebol. Mas ele foi um dos baluásticos. Muito mais do que eu. Certo? Nós tínhamos aquela área lá no... Onde é o Colégio Marista hoje. Como a área era meia pequena, era mais central, o governo nos propôs da área da Serrinha em troco daquela área do Marista. E o Huarque, Douglas Ferreira, e ele e mais alguns companheiros, que eu posso... Osório Aguiar, Laércio Ferreira, eu posso esquecer nome aqui, me perdoa se eu esqueço o nome. A idade já me permite esquecer alguns nomes. Então, nós começamos a Serrinha. E o Huarque, Douglas, ajudou demais, plantou com as eucalipto lá, e fomos fazendo, começando, começando. Eu fiz o primeiro gramado lá. Esse gramado... A 85 não existia. A Avenida 85, hoje a principal de Goiânia, não existia. É que todo mundo esquece disso, ninguém interessa. Não quer saber qual é o resultado do próximo jogo, não é? Esquece. Mas nós, que estamos velhos já, sabemos que isso é muito importante. Eu respeito muito o Huarque do Goiânia. Acho que foi um baluátimo muito mais do que eu. Eu acredito. Entendeu? Ele está afastado pela idade, é muito sistemático, gosta das coisas muito sérias. Certo? Ele conseguiu essa área lá, e na época do governador Júlio Lodovico, entendendo? Por sinal, não era muito amigo da minha família, porque meu pai brigou com ele politicamente. Entendeu? Ele me perseguiu bastante, ele me demitiu do governo. Eu era office boy lá, e me demitiu para perseguir. E, graças a Deus, ele me ajudou. Não é certo? Talvez eu fosse uma área pública aposentada até hoje. Então, eu abri 85, arranquei loubeira aí, arranquei árvore aí, eu abri 85, fiz um gramado lá da Serrinha, buscando grama em Silvânia, eu mesmo dirigindo um caminhão Ford alemão que eu tinha, que fervia mais do que chaleira, e nós parávamos no meio do caminho, punha, eu dirigindo, punha água no caminhão, e chegava, aqui é gramado, até hoje, a grama é a mesma, entendeu? Aquele campo até era apelidado de Joviro, porque era careca igual Joviro, mas hoje eu sou careca também já, não é certo? Então, começou ali, mas ali, se o Ruark não tivesse conseguido aquela área, aquele ginásio, o projeto é do Ruark, eu que terminei, mas é o Ruark, que fez o projeto arquitetônico, eu estou fazendo questão de frisar para o Ruark, eu sei que ele até não é muito simpático a minha pessoa não, mas eu sou simpático a história dele, é o que interessa é isso, fiz isso tudo, fizemos lá, começamos o Goiás ali, obviamente, com muita dificuldade, e tudo, e é dali, desde que eu cheguei ali, eu nunca parei até hoje, de colocar um tijolo ali. Seu Elê, a gente quer saber muito mais das suas histórias, no próximo bloco a gente vai voltar aqui no futebol de Goiás, e a gente quer saber um pouco sobre como estava o cenário do futebol goiano, nessa época que o senhor assumiu a equipe Esmeraldina, daqui a pouquinho, pode ser? Ok. Então, daqui a pouco, voltamos com muito mais futebol de Goiás e suas histórias. Década de 80 Em 9 de fevereiro de 1988, após treinamento físico na Vila Olímpica, os jogadores do Goiânia pediram para que o técnico Aguilar participasse de uma reunião com todo o elenco. A pauta da Assembleia era uma greve geral. Não vamos mais treinar a partir de hoje, até que liberem nossos salários, sentenciou o grupo. O técnico Aguilar entendeu os jogadores, até porque ele mesmo estava sem contrato, e tinha se colocado à disposição de outros clubes. Década de 90 Em 9 de fevereiro de 1992, a seleção brasileira pré-olímpica precisava apenas vencer a Venezuela para garantir vaga para os Jogos Olímpicos de Barcelona, mas naufragou e ficou no empate em 1 a 1. O resultado classificou o Paraguai para a fase final do torneio e adiou o sonho de uma medalha de ouro inédita. Desejo que a seleção brasileira ainda persegue até os dias atuais. Década de 2000 Em 9 de fevereiro de 2003, o Goiás ganhou do Atlético com um gol de pênalti às 43 minutos do segundo tempo. A penalidade foi causada por um toque de mão do ala esquerda Marcos Paulo e convertido por Caico. A vitória deixou o Goiás isolado na liderança e empurrou o dragão ainda mais para a zona da degola. A equipe esmeraldina era comandada por Nelsinho Batista e foi formada por Arley, Gustavo, Fabão, João Paulo e Leandre Smith. Josué, Marabá, Caico e Danilo, Araújo e José. Futebol de Goiás e suas histórias Nós estamos nesta que é a segunda edição do Futebol de Goiás e suas histórias e recebendo nesta edição mais que especial Ailê Seracier de Goiás Pinheiro. No bloco anterior o senhor contou muitas das histórias do início da sua relação com o Goiás, seu Ailê, mas eu quero ainda rememorar essa década de 50. Década de 50, 1951, o senhor já me deu uma entrevista uma vez e falou que nessa época o Goiás perdeu um título para o Goiânia, não em campo, mas no tribunal. O que o senhor lembra dessa história? Como é que foi isso? Que retrato, o que o senhor, o que vem à mente nesse momento? Eu não lembro muito, eu era muito criança nessa época ainda, né? Mas a história que tem aí, o Goiás foi campeão pela primeira vez em 1951, o Goiás tinha um belo time em cima do Goiânia. E o Goiânia mandava na federação, mandava no tribunal de justiça da federação, o Goiânia mandava no governo, no governador, o Goiânia mandava em tudo. Os trecheiros mandavam em tudo isso aí. Então o Goiás, dez anos depois, perdeu o título no tribunal para o Goiânia. Dez anos depois. Dez anos, né? Então você viu o quanto que era. Mas naquela época não tinha televisão, né? Se rádio já tinha, mas não tinha televisão, não tinha nada como gravar, né? Não tinha repórter bom igual nós três aqui? Aí o Goiânia tinha toda estrutura, e o Goiás não tinha nada. O Goiás não tinha nada, nada, nada. A primeira sala que o Goiás teve foi uma sala minha na Avenida Goiás. Abaixo da 4, primeiro prédio ali. O Goiás reuniu ali. Eu tomei posse ali, entendeu? E então o Goiânia, dez anos depois, conseguiu tomar o título do Goiás. Mas não fez falta. Nós já temos tantos já. O Goiânia poupou mais um pra ele. O senhor fala muito sobre o Goiás não ter nada. Tinha só a camisa? Tinha um lugar onde tinha que lavar? Tinha que lavar as camisas no lugar de alguém? Ah, não. Lavar isso aí é uma história complicada. A mãe do... Como é que é? Eu não posso confundir aqui, né? Bom, o Tão era o pai do Marcelo Segurado. O Tão foi um dos maiores craques que o Goiás já teve. O pai do Marcelo. O Marcelo não jogou nada. Mas o Tão é bom demais. Então, essa família do Tão aí ajudava a lavar a roupa do Goiás. A mãe dele, a avó dele, não sei mais não. A dona Maria Segurado. Até o hino do Goiás foi baseado na frase dela mesmo, tá certo? Então, é verdade. O Tão não tinha nada. O Tão não tinha nada, não tinha roupa, não tinha camisa, não tinha nada. Para jogar era um sufoco, nada. Era uma miséria franciscana. Entendeu? Tinha que sair pedindo. Tinha que sair pedindo. Pedindo, pedindo, fazendo rifa. Fazia rifa toda hora. Rifava tudo. É igual a rifa de pá. Nunca entregava a mercadoria. E, senhor Aire, teve essa questão desse título pego nos tribunais. E uma das passagens mais importantes, e o senhor em outras entrevistas na 730 também chegou a falar muito sobre isso. E que acredito que boa parte da nação esmeraldina nem conheça que é aquela batalha com o Riachuelo. O que foi aquilo em 65? Exatamente, 65. Bom, nós estávamos disputando o campeonato do Goiânia. O Goiás estava mal no campeonato. E o jogo com o Riachuelo. O jogo com o Riachuelo. E nós tínhamos que ganhar. E o Riachuelo era das lojas. Era da loja Riachuelo. O técnico da Riachuelo era Ney Fernandes. Com o lixo esportivo com vocês. Com o padre do meu irmão Edmo. Então, ele... Fomos jogar o jogo e nós tínhamos que ganhar o jogo. Quando chegou no intervalo, nós perdíamos por 2x0 para o Riachuelo. Então, o Goiás iria ser, pela primeira vez, abaixado para a segunda divisão do campeonato goiano. O Goiás até aquela época não tinha sido campeão. Tinha sido 51. Mas depois perdeu no tapete para o Goiânia. Então, nós perdemos 2x0. Eu realmente, naquela época, eu tinha 29 anos. E meu irmão Edmo, uns 26, por aí. E nós, dois jovens, irresponsáveis, inconsequentes. E fomos no vestiário e alguns jogadores, nós agredimos eles fisicamente. Chovem, né? Descemos, pau. Batemos, vai, veio aquela confusão no vestiário e voltamos para o segundo tempo. Ganhamos o jogo de 5x2. E não fomos rebaixados. Essa é uma loucura que fizemos. E aí, esses jogadores que eu agredi naquela época, nem sei quais são, me peçam a metade das minhas escusas, né? E por mim, pelo meu irmão Edmo. Mas naquela época, o seguinte, mostravam que nós tínhamos amor mesmo para o Goiás. O senhor não tinha medo, não? Que os jogadores estavam em maior número? Ah, mas eles estavam desmoralizados. Quem perdi para o resto de 2x0 tinha que apanhar mesmo. E o cabelo contra as desmoralizadas, apanha calado. E parece que surtiu tanto efeito que no ano seguinte, Goiás conquistou o primeiro título. Exatamente, do ano passado, do ano outro, do ano. Eu já não era nem presidente mais, as dificuldades do jovem e tudo. Então, fizemos uma junta. Tivemos muitos companheiros bons, que eu não posso não recordar todos, mas posso dizer que o coronel Mário Medeiros, Caciano Medeiros, foi realmente um grande colaborador da greve. A greve não foi um campeão invicto do campeonato brasileiro, o Goiás. Sobre essa batalha contra o Riachuelo, o senhor explicou para a gente como que aconteceu aquela virada, o senhor já chegou a declarar que se o Goiás tivesse caído aquele ano, tivesse perdido essa batalha, hoje talvez ele nem existiria mais. Por que o senhor acha isso? Ah, não sei o que eu pensei isso não. A nossa situação era muito ruim, muito pequena, mas era massacrada pelo Goiânia. Não tinha voz nenhuma, não tinha torcido, não tinha nada, nada. A imprensa, como a imprensa, desde aquela época já não nos apoiava. Então, a imprensa respeita o Goiás, mas não apoia, não incentiva, não estimula. Não dá a colher de chá para o Goiás. Nós temos que provar todo dia, nós somos bons. Mas isso não é um dos mulheres, é até bom quem fica descompromissado. Está certo? Então, naquela época eu pensava assim, mas, felizmente, Deus escreve certo por lias tortas, precisava acontecer aquilo. Tinha pedido, tinha que ter essa outra batalha do Rechuelo. O Brasil já é a segunda, o Brasil participou já, né? Então, foi muito bom. Nasci, montamos um time muito bom. Montamos um time praticamente só de jogadores de Goiânia, de Goiás. O único estrangeiro que nós tínhamos naquele time era o Jairto. Jairto, que era o médio volante, que eu trouxe no Tupi, de Minas Gerais. Mas tudo é garoto de Goiânia. Foi muito bom. O Goiás sempre foi um time meio eletrizado, né? Então, nós sempre lutamos com pessoas de muito bom nível, né? No título de 66, uma das apostas de vocês na diretoria foi o Macalé. O Macalé foi um dos zagueiros desse time. O Goiás, como era revelar jogador, olhar, observar jogadores para montar esse time só de goianos? É, nós jogávamos só com jogadores nossos, só. Mas muito fácil, não tinha lei Pelé. Então, o passe era do clube. Portanto, nós pegávamos o garoto desde novinho e ia selecionando. Ou a gente pega e o empresário vem e rouba. Então, não adianta, né? Vocês não sabem, o Goiás está construindo e faz, já terminando já. Vocês terão a oportunidade de, em breve, ser convidados para conhecer. Nós estamos construindo aí uma casa para a trilha da base. É uma casa de luxo. É coisa fina. Não é república, não. É coisa fina. Vocês vão ficar impressionados. Entendeu? O que nós estamos pensando aí, a solução, mesmo com os empresários assediando o Goiás, mesmo com as mudanças que tem entre dirigentes e empresários, nós vamos investir na base. A base é importante. Então, nós, pensando, como nós pensávamos antigamente, continuamos pensando assim. O único medo que eu tenho de deixar o Goiás, lógico que eu estou no final da minha vida, é que o Goiás não precisa de um dirigente. O Goiás precisa de um idealista. Dirigentes muitos são aqueles que querem levar proveito, querem fazer nome, querem candidatar a deputada, ser vereador. Um dirigente que não quer nada, nunca quis nada, eu não aceito nada do Goiás. Não é certo? Então, é difícil achar um dirigente assim. Mas, vai aparecer um que vai substituir, eu substituí o Lindo Basti e vai ter outro que vai me substituir, tenho certeza disso. Entre todas essas revelações que o senhor acompanhou, qual a gente pode escolher ou quais são as melhores crias do Goiás? Ah, mas vou falar. Eu quero faltar um negocinho que eu me lembrei agora. Você falou, no contexto do que o senhor, que nós não tínhamos nenhum campo para treinar. Certo? Nenhum campo. Isso em 1963, né? Né? 63, 64, 65. Nós tínhamos um campo para treinar. Mas não é campo de terra, não. De nada. Nós treinávamos em campo emprestado. Isso eu não percebi. E eu já estava lá. E estou lá até hoje. Você sabe quantos gramados o Goiás tem hoje? Nós temos 12 gramados. É o clube que tem mais gramado no mundo. É isso que o goiás tem que se orgulhar. É isso que é orgulho. Entendendo? Aquela sementinha que o Roarque 12 colocou lá na serrinha, está lá até hoje. Entendendo? A área que eu comprei aqui na Vila dos Alpes, aqui, na Alphaville, na Ingüera, está aqui até hoje. Certo? A área que o Coimbo Bueno doou para nós lá em Aparecida, está lá com três gramados. Nós temos já mil alunos lá na Aparecida. Então, é isso que eu acho que deve ser orgulho do Dr. Estrador Esmeraldino. É que nós, em 65, não tínhamos nem onde treinar. Hoje nós temos 12 gramadas. Vou falar uma coisa para você. Não é cabotinizo meu, não. Que eu não faço média com ninguém. Eu falo só a verdade. Eu nunca conversei com o Parreiro na minha vida. Até não achava ele bom, não. Porque eu achava muito lerdo para ser dirigente de futebol. Ele agora, quando a seleção veio aqui agora, ele me telefone, meu celular, ganhei o meu celular para ele. Ele falou assim, é o Elê, é o Elê, o Parreiro. É que é o Parreiro. Opa, está bom, parabéns. Não, quero agradecer a você, a colírio que o Goiás deu aqui para a seleção brasileira. Uma beleza. Você fala que o Parreiro falou que o Goiás tem os dois melhores gramados do mundo. Não é de Goiás, não. É do mundo. E é realmente, nosso gramado é espetacular. Pode ver do Maracanã, pode ver do de Brasília. Vocês não vão achar um gramado igual ao nosso. Portanto, isso é muito importante para mim, que na idade que eu estou, saber que em 65 eu era humilhado pelo dos 8 para treinar no campo de terra do Olímpico. Hoje, nós temos 12 gramados para dar e emprestar até para a seleção brasileira. É isso que chega a gente. É isso que vale a pena. Não vou levar nada essa vida aqui, mas vou deixar. Eu fiz alguma coisa que vai ser útil para a humanidade. Vai ser útil para todos os torcedores do Goiás Esporte Clube daqui para século afora. Seu Ailê, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente já contou um pouco dessa história de estruturação do Goiás. Daqui a pouco, vamos falar sobre algo que o senhor é especialista em declarações. A gente quer explorar um pouquinho daquelas declarações sempre polêmicas do senhor. Pode ser? Mas eu nunca dei declarações polêmicas. Eu apenas expressei aquilo que eu pensava no momento. Talvez hoje eu mudei de ideia. Então, daqui a pouco, nós vamos falar sobre as declarações polêmicas de Ailê Pinheiro. Declarações que marcam a história do futebol goiano. Você está no Futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Vila Nova foi o primeiro time goiano a disputar uma competição oficial nacional. Em 1963, o Clube Colorado participou da Taça Brasil. Na primeira fase, o Tigrão passou pelo Defelê, do Distrito Federal, depois de vencer por 2x0 em Brasília e 3x0 em Goiânia. A equipe goiana foi eliminada na segunda fase do torneio pelo Rio Branco, com uma vitória em Goiânia e duas derrotas em vitória. Coincidentemente, os três jogos terminaram em 1x0. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Muito bem, aqui no Futebol de Goiás, nós estamos num bate-papo todo especial com a Ilê Pinheiro, um dos principais dirigentes da história do futebol goiano. Ele até coloca outros no hall. Antônio Ascioli elogiou bastante na nossa conversa aqui. Um dos grandes dirigentes e até um dos grandes idealistas que nós tivemos em nosso futebol. E aí, ao longo de sua história, a gente também acompanhou muitas declarações. Algumas polêmicas, outras geram chacota para o lado do adversário e tudo. Essa declaração, eu quero que você comente essa declaração. Futebol é um prostíbulo e não tem espaço para virgens. É verdade. Um momento da minha vida, um momento da minha vida, eu falei disso. Aí o meu irmão rebateu. Entendeu? Não, você está deneguindo muito mais no prostíbulo. Prostíbulo tem regra. Tem regra. Mas realmente, já houve muita coisa do futebol. O futebol está bem mais sadio. Está muito sadio hoje. O que o senhor vê assim? O que o senhor entende como essa ilegalidade que existia dentro do futebol? E se o senhor já, também já fez essa... Tu teve essa atitude assim de... Já fez parte do prostíbulo? Já fez parte do prostíbulo? A gente não pode ser viz do prostíbulo. Eu podia ser mais recatado. Mas alguma coisa se faz. Alguma coisa... Um momento, às vezes, eu obrigo você a fazer algumas coisas que não coaduna com a personalidade da gente. Essa é a verdade. Futebol tem algumas coisas que você tem que realmente... Ah, às vezes você tem que fazer algumas coisas que você acha que não é o correto, né? Telefonar para ver se consegue uma habilidade mais favorável, né? Dar uma coisa assim. Às vezes, isso a gente fez também, né? Porque os outros não. Os outros eram descarados. Roubavam descaradamente, né? O Goiás sempre foi o patinho feio da Federação Goiânia de Futebol. Nós costumamos virar a mesa, viu? Nós só viramos a mesa depois de... Depois do Serra Dourada. Então, era o patinho feio. Aqui, quem tinha vez, era o Vila Nova. Quem tinha vez, era só o Goiânia. Então, nós realmente sofremos muito. Aí, nós tínhamos que dar o nosso pulo, né? E vemos. Quando o senhor fala da Federação Goiânia de Futebol, já me remete aqui a uma outra declaração. Essa declaração aqui, ó. Durante uma entrevista para o Jorge Cajuru, na época na Rádio K, o senhor vai se lembrar do 5 a 3. E a época, reclamando da arbitragem de Antônio Pereira da Silva, o senhor se referiu à Federação como uma falange vermelha. Era mesmo? É, já falei. Falei. O Antônio Pereira, embora um homem honesto, mas ele é talvez o maior vilanovista na história do Vila Nova. É apaixonado. Sério? Sério. Então, ele fazia tudo para ajudar o Vila. Tudo, 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 tudo. E faz até hoje. Se puder, faz até hoje. É um homem sério, mas em termos de futebol, ele é realmente apaixonado. Portanto, nós tivemos muita discussão. Eu falei muito dele mesmo. E não arrependi nenhuma vez ele falar, porque ele realmente torcia muito para o Vila. Agora, a vida em si não é para a gente, quando você ganha as coisas fáceis, você não dá valor ou perde logo. Talvez, se o Goiás não tivesse todos esses adversários em potencial com o Goiás, nós não tivéssemos chegado aonde chegamos, certo? Certo? Você marca dois, três gols, o árbitro não prejudica o Cedinho, não é algum. Então, tem que ter time, tem que jogar com vontade, assim. Entendeu? Mas o Vila Nova, um grande árbitro, como árbitro, foi um dos melhores árbitros produzidos em Goiás já até hoje. Mas, queria Vila Nova, queria ser Vila Nova mesmo. Falando no time dele, o senhor falou que já teve proteção, que às vezes teve que brigar contra isso também. Certa vez, o senhor disse também que o Vila Nova perde, perde, perde e não perde a vontade de perder. Essa também foi boa, né? Essas são as fazinhas de efeito que a gente faz, apenas para dar motivação, né? Não quis Vila Nova para o Vila, não, né? Mas é assim mesmo? Não, realmente o Vila não tem sido muito feliz com a gente, né? Não tem sido muito feliz, entendeu? Mas eu disse também agora, domingo, no jogo, numa rádio aí, não sei qual rádio foi, que o Vila Nova é realmente o maior adversário que o Vila Nova tem. Eu prefiro enfrentar qualquer clube do Brasil, o Céu Adorado, do que o Vila Nova. O Vila Nova, realmente, contra o Goiás, ele tem o poder de crescer, né? Qualquer um que entrar lá, joga, luta e dá o sangue. É um time muito brilhoso. Eu admiro, eu admiro. Eu falei até aproveitando isso, como começou essa rivalidade Goiás e Vila, já que no início eram dois times coadjuvantes? Foi exatamente em 63, quando eu assumi. O primeiro jogo foi Goiás e Vila, eu paguei o bicho na meia, entendeu? Eu jogava com o bicho na meia já. É R$100,00 na meia. Aí começou aí, na verdade. Mas eu dou muito bem com o pessoal do Vila Nova. Eu tenho grandes amigos vilanovenses, pessoas de respeito que eu admiro demais. Eu acho que é uma grande grande ambinação. E agora com a direção atual, que é uma direção muito pesada, muito boa, eu acho que o Vila Nova tem tudo para crescer. O Vila Nova, ele vai ter um dia chegar na Série A e se consolidar. O senhor torce para isso? Um dia? Tranquilamente. Eu vou achar que fossem os três clubes aqui. Nós teríamos renda e teríamos garantido seis pontos já. O senhor, ainda falando sobre o Goiás, teve uma outra declaração que me chamou bastante a atenção. Foi até numa entrevista recente que o senhor concedeu lá para o Murilo Santos, lá para o Jornal Hoje. O senhor falou que não tem esse amor platônico para com o Goiás. Não tem, não amo, não tem um amor platônico para com o Goiás. Mas por que então dessa dedicação toda, se o senhor não tem esse amor platônico pelo Goiás? Talvez, não sei, na época, eu posto essa entrevista, não me recordo mais. Mas eu também nem sei o que é platônico, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o que eu tenho pelo Goiás, acho que eu puxei isso do meu pai. Eu tenho um idealismo. É isso que eu não vejo no Goiás, ninguém para me expir no Goiás, que é um idealismo. O idealismo você faz tudo aquilo sem levar proveito. Os grandes idealistas. Eu acho que tudo se constrói se você for idealista. Quando você não for idealista, você é apenas um esperto, leva vantagem ali, mas cai lá na frente e tal. Eu acho isso. Eu sou um idealista. Se idealismo pode chamar de amor platônico, pode ser também. Senhor Elê, outra declaração bastante forte foi de que, se o Goiás um dia for campeão brasileiro, ele quebra. Por que ele quebra e por que é tão difícil ser campeão brasileiro? Gente, vocês precisam entender, todos vocês do estádio de Goiás, todos os torcedores do Goiás, ou do Atlético, ou do Vila Nova, vocês precisam entender que nós estamos, o nosso CEP é muito pobre. Nós não temos nem uma empresa em Goiás, nenhuma empresa em Goiás que dá para sustentar um time de futebol. Nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Imaginem vocês, o Goiás está jogando aí para a televisão, por transmissão direta. Sabe por que o Goiás recebe? R$ 450 mil. Isso é ridículo. É a mesma coisa, é o seguinte, é uma esbola, o Goiás. Isso não resolve o problema nem da televisão e nem do nosso problema. A Globo paga regiamente muito. Mas o futebol goiano é pobre demais. Não dá renda, a renda é pequena. Não tem grandes patrocinadores. Olha, chegar onde o Goiás já chegou, no brasileiro, agora nós temos chance de ser vice-campeão brasileiro. E nós cometemos falhas internas no Goiás agora. Falhas horríveis. Entendendo? Nós, você sabe o que nós não cometemos. Houve tudo errado nos últimos seis jogos do Goiás. Aquela Copa Brasil acabou com o Goiás. Nós ficamos invocados com a Copa Brasil, esquecemos do brasileiro, tiramos, acabou a atenção, nosso senador desviou a atenção. Aí tinha um problema com o jogador Hugo. Virou, mexeu contra o Flamengo, não jogou, ou vai expulso. Quer dizer, aqui é sacanagem mesmo. Ele não estava imbuído na nossa luta. Nós tínhamos problema com o Rodrigo, no jogo do Atlético Mineiro. Ele não quis jogar contra o Grêmio, mas deu um tapa na cabeça para ver. Ou o Hugo deu um tapa no Rony aqui no Céu Dorada. O treinador nosso treinou, operou na semana do jogo decisivo. Levamos de três do Santos. Então você vê, todas as coisas aconteceram com a gente. Então nosso clube, nosso elenco não estava imbuído de ser... E nós morrendo, se matando. O presidente do Goiás ofereceu um prêmio monstruoso que nós não daríamos nem conta de pagar. Não resolveu nada. E até, certa vez, o senhor até apontou, sim, como o Anderson Moreira entrando no round dos grandes técnicos da história do Goiás. Esses últimos seis jogos arranham um pouco essa história dele? Ora, pelo menos não deixou a gente com vontade no aeroporto de pedir dele, não. Não fui. Eu acho que nós tiramos a atenção, o foco. Nós saímos largando o foco. Na verdade, perdemos o foco do jogador, do treinador, do foco de todo mundo. Nós não fomos bem, não. Fomos muito mal. Eu fiquei muito contrariado com o final do Brasileiro. Senhor Elê, daqui a pouco, para o nosso bloco final, aqui do futebol de Goiás e suas histórias, a gente tem muito mais histórias para ouvir do senhor. A gente não tem que contar, a gente tem que ouvir. E o senhor está disposto a contar mais um pouquinho dessas histórias? Vai, foi preciso. Então, daqui a pouco, eu quero saber a história da venda do Luvanor para o Catânia, a construção do CT, do Parque Anguera, tudo isso e muito mais. Não é isso, Vinícius? Isso mesmo, Rafael. Daqui a pouco, muito mais aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Memórias de quem viveu a história. Amigos, a partir de ontem, o Santos deixou de merecer a classificação. Imagino a perplexidade do leitor, sem saber se estou dizendo uma verdade ou uma piada. Pelo contrário, nunca falei tão sério e nunca fui tão dono da verdade. Basta olhar o jogo de anteontem, entre o Santos e o Goiás. Vejamos. O Santos jogava em casa, o que é sempre uma vantagem considerável. E o que é mais escandaloso, o Santos ganhava de 4 a 1. Assim terminou o primeiro tempo. Santos 4 a 1. Era uma goleada. Esperava-se que, no segundo tempo, a goleada se tornasse ainda mais contundente. Cheguei a imaginar o segundo resultado final. Santos 7 a 1. E se isso acontecesse, não seria nada demais. Diz, porém, minha vizinha gorda e patusca, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. E, de repente, as duas coisas aconteceram. Acabou-se o bem dos santos, acabou-se o mal do Goiás. A rigor, simples fatores técnicos e táticos não explicam a prodigiosa reação. Uma coisa salta desde logo à vista. O Goiás despertou para o futebol, assim como já despertara para o basquete. Não fosse assim e não teria acontecido a transformação de anteontem. Era o mesmo time, era a mesma camisa, o mesmo clube e os mesmos jogadores. E parecia um outro time, outra camisa, outros jogadores. Também o Santos, da etapa final, não parecia o mesmo da primeira etapa. E tudo mudou como num sonho. Pelé estava lá, era o maior jogador do mundo. Mas foi marcado e anulado. Momentos houve no segundo tempo, em que o Goiás parecia ser o único time em campo. A bola, como uma cadelinha, corria para os pés dos seus craques. E não saía dos pés dos seus craques. O segundo gol do Goiás não deu para assustar. O Santos ainda levava sobre o adversário mais dois gols. Por outro lado, o time que tem um Pelé podia marcar o quinto e o sexto gols. Mas o Goiás não parava em campo. Fizera quatro a dois, mas isso não bastara para a sua fome e a sua sede. Queria sempre mais. Como corriam os seus jogadores? Não era apenas a velocidade. Havia também uma paixão irresistível. Os craques do Goiás só faltavam apanhar, a mãos ambas, a bola, comê-la fisicamente. O que fez o Santos? Simplesmente não fez. O que fazer diante de um Goiás possesso, que ventava fogo por todas as narinas? Mas desculpem, estou errado. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Santos por 3 a 1, e não 4. É isso mesmo, 3 a 1. No segundo tempo, o time de Pelé fez 4 a 1. Portanto, apago o que escrevi anteriormente. Ora, com o Santos fazendo já no segundo tempo 4 a 1, e até aos 34 minutos do segundo tempo, o Goiás apanhava de 4 a 1. Muito bem. Aos 35 minutos, o Santos sofre um gol. Mas ainda não dava pra assustar. Deu pra assustar quando o Goiás enfiou o terceiro. Um minuto depois, exatamente um minuto depois, o Goiás consegue o terceiro gol. As coisas começaram a ficar pretas para a equipe de Pelé. O Goiás ataca com todas as forças do seu desespero. O Santos defende-se, com unhas e dentes. 44 minutos, o Santos ainda ganha de 4 a 3. Não há tempo para mais nada. É só fazer cera técnica. E súbito, em cima do 45º, quando o juiz se preparava para soprar o apito final, o Goiás realiza o esforço supremo e empata dramaticamente. Foi uma das mais belas, uma das mais sensacionais vitórias de todo o futebol brasileiro. Nelson Rodrigues. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Muito bem, voltamos aqui na Rádio 730 com o Futebol de Goiás e suas histórias. Ao lado de Ailê Pinheiro para esse bloco final, Rafael. E hoje nós temos histórias, hein, Vinícius? Muitas histórias. Durante o programa, seu Ailê, o senhor falou que se afastou de 71 a 81. Eu queria que o senhor explicasse o porquê desse afastamento, de deixar um pouco de lado, assim, se afastar um pouco do dia a dia do Goiás. Mas o Futebol já estava no Goiás desde 63 até 71, oito anos, portanto. Então, naquela época, apareceu um outro grupo de gente. E fizeram uma eleição, elegeram um outro cidadão lá, que nem me recordo mais, cidadão depois foi ser diretor do Atlético. Então, fugiu da minha, daquilo que eu... Do Omar? Não, não, não. O Omar também foi um que foi para o Atlético também. Entendeu? Foi o João, não sei se das contas lá. Entendeu? Então, eu me afastei da Goiás e foi até bom que eu fui cuidar um pouco da minha vida. E o Goiás ficou em outras mãos, tiveram muito sucesso. Não foi nas minhas mãos que o Goiás entrou para a elite do futebol, não foi. Foi para outros dirigentes. Portanto, eu achei que foi bom para o Goiás, foi bom para mim. Em 81, quando o Goiás estava outra vez afundado, aí me procuraram. Eu voltei como presidente do conselho e estou até hoje. Houve alguma rivalidade ou algum problema entre o senhor e o Belchor Luiz Duarte nesse período? Não, não é rivalidade, não é rivalidade. Havia divergência. Eu pensava de um jeito, eu pensava de outro. E é normal que isso aconteça até entre irmãos, quanto mais entre uma sociedade de futebol. É muito normal isso. Em 83, quando o senhor vendeu o Lupa Noura para o Catânia e conseguiu comprar aquela área ali no Parque Anguera, esse foi o principal passo que o Goiás deu na sua história? Olha, eu acho que foi uma jogada muito importante. O Valor realmente era um craque. O Valor foi jogar um jogo lá em Toulouse, na França, e o jornal lá colocou o novo Zico no Brasil. Então, o Catânia tinha recém subido para a divisão principal do futebol italiano. Aí ficaram loucos. Eu coloquei maiores obstáculos, tipo, aí. Eu exigia que me levassem, fretassem um avião para me levar para São Paulo, para pegar o voo para a Itália. Eles fretaram um avião jatinho, novinho. E aí buscaram eu no Valor aqui. Nós fomos para a Catânia. E o Rubens Brandão foi junto também. E a outra presidência da época é até o Rubens Brandão. Fomos para lá, fomos recebidos em Milão. Depois fomos para a Catânia. Chegamos lá, desfilam a cidade. Não tinha nada acertado financeiramente, não. E você sabe muito bem que a Sicília é a capital da máfia. Máfia italiana. Italiana. Lá é brabo o negócio, né? Ele é... E conta até uma história lá que o Maximino, que é aquele que comprou o Luvan Ouro, o recomendador, ele é o Maximino. Andei com ele de bairro, fiquei 16 dias na casa dele, na casa dele mesmo. Ele disse que ele tinha uma amante e que a mãe traiu ele e simplesmente mandou concretar o possível opositor dele, o concreto dos prédios que é feito lá. A máfia não é feito lá. Mas ele era um caboclo fabuloso, alegre e tudo. Me dei muito bem com ele. Agora foi uma operação muito difícil, muito cheia de mistério. Eu estava no hotel assim, esperando lá, quando chegava a mulher do comendador com um saco de milirilha para mim. Saco de dinheiro? É dinheiro. Eu falei, eles vão me dar esse saco, vem outro, me mata, leva o saco. E eu peguei, não aceitei de maneira alguma, deu um trabalho. Eu fiquei 16 dias lá para concluir esse negócio. Depois o Guai foi jogar lá, para inaugurar o gramado deles. Foi jogar lá e foi festa lá. Pagar tudo direitinho, foi muito sério. Senhor Elê, mas como que o senhor trouxe esse dinheiro para o Goiás, então? Ah, não, veio tudo oficialmente, tudo oficialmente. Foi no saco? Não, não, esse eu não peguei, não. Mas eu peguei, não era possível. Aí foi direitinho, me deram uma ordem de pagamento para Nova York, Nova York veio para cá, vai ter certo. Um milhão de dólares, na época? Um milhão de dólares, um milhão de dólares. Era dinheiro demais, demais, demais. Era uma negociação assim que chamou a atenção do Brasil? Ah, do Brasil, eu não acredito. Estamos de Goiás, isso é bom, deixa todo mundo aqui, não é inveja, não é nada. Pelo valor, merecia um time melhor, merecia um time melhor. E de posse desse dinheiro, com essa euforia e essa inveja nos adversários, o senhor teve a iniciativa de comprar uma área, investir ainda mais em estrutura, investir ainda mais no clube. Por que a área do Parque Anhanguera? Bom, porque a área que me foi oferecida na época, também eu vou contar uma história que pouca gente, nunca acontece para ninguém, vou contar agora. Depois vão falar que até que é mentira minha, né? Mas você sabe que eu não sou de mentira, né? Lendo, aquela área do Vaca Brava, eu estava entre aquela área do Vaca Brava e a área onde está a serrinha, o CT nosso hoje, é de dinheiro. Então, eu fiquei em dúvida ali. Aquela da Vaca Brava era apenas 250 mil, cruzeiro, reais, cruzeiro, na época. E aqui era 600 mil, mas aqui era muito maior. Mas eu tinha medo de que o governo, ao ver que nós comprasse aquela área do Vaca Brava, quando nós tínhamos a serrinha pronta, o governo podia fazer uma manobra e tomar aquela área nossa lá. E o governo quando quer, inventa, faz tudo e toma da gente, né? Certo? Não paga, né? Certo? Eu fiquei com muito medo. Aí eu comprei essa área para a minha empresa. Eu já estava aqui, estava na Avenida dos Alpes já. Eu vou comprar para a minha empresa. Levei meu irmão Edmo lá. Foi com muita dificuldade para chegar lá, são os trieiros, tudo. Depois nós pegamos um aviãozinho, sobrevoamos a área e o Edmo lá. E aí, eu compro essa área para... Eu compro uma área para... Essa área para o Goiás, né? O Goiás já tem aquela área lá na serrinha, é subutilizada e tal. Não, eu compro para o Goiás e tal. O Edmo me dobrou e eu comprei ela para o Goiás. Mas, na verdade, eu comprei essa área para mim. O Edmo conseguiu fazer eu tomar um princípio muito grande, né? O Goiás ganhou para o perdinho. Aquela área foi comprar. Realmente, o dinheiro do abandono nessa época ajudou muito. Ajudou muito. E qual é o sentimento do senhor, e até nesse programa, o senhor já citou isso, assim, que quando ganha os jogadores, quando empata o técnico e quando perde é o Aile Pinheiro. E quando acontecem esses momentos de crise, que o senhor é chamado para apagar o incêndio, o torcedor acaba se voltando e gritando o nome do Raimundo nas arquibancadas. Olha, o torcedor é torcedor. É previsível o torcedor. Obviamente, eu não tenho uma unidade no Goiás. O torcedor é de momento. Obviamente, se o clube vai mal, ele nunca está satisfeito. Agora, uma coisa, ele pode estar certo. Ninguém deu sangue para o Goiás mais do que eu dei. Estou dando até hoje, né? Estou louco para procurar meu caminho já. Mas, obviamente, agora, outra vez, precisou da minha participação. Administrar o Goiás é muito difícil. O Goiás é um clube complicado. Nós temos oposição, nós temos opositores, nós temos divergências. Mas, eu tenho que conciliar aquilo e tudo lá. E ainda tem que ganhar o jogo. A sua relação com o Goiás é praticamente de um casamento. Se a gente for comparar assim, no ano passado, o senhor completou as bodas de ouro. 50 anos dentro do Goiás. Claro que teve essa saída que o senhor explicou, mas são 50 anos. O que representou para o senhor? Olha, o Goiás sempre... Eu vejo muito e falo, eu começarei tudo de novo. Não, eu não queria começar de novo, não. Eu acho que foi muitos anos, é meio século. Meio século é muita coisa. Vocês aqui, ó. Estão tudo menino, né? E hoje, quando você não estava nem projetado, eu já estava na presidência do Goiás. Clube do Goiás com 26 anos, né? Então, eu acho que eu sacrifiquei muito a minha família, muito a minha esposa, né? Então, eu acho que... Eu não queria recomeçar isso, não. Eu quero, na próxima encarnação, eu quero passar longe do futebol. É muito difícil. O futebol é muito ingrato. A situação do clube de futebol, eu vejo esse movimento aí, como é que chama? Bonsenso. Bonsenso. Está precisando ter bom senso no futebol mesmo. Está precisando ter bom senso no dirigente. O dirigente não tem bom senso. Eles são irresponsáveis, eles são inconsequentes. Resultado. Todos os clubes falidos. Todos os clubes falidos. Todos. Pronto. Se a Globo falasse, não vou reformar o contrato, nós tudo suicidamos. É um suicídio coletivo. Essa é a grande verdade. O Flamengo tem essa torcida monstruosa. O Corinthians tem essa torcida monstruosa, mas está na miséria igual a nós. Porque nós não temos bom senso. Falta bom senso. Pagar um jogador de futebol, um milhão, quinhentos mil, setecentos mil, quatrocentos mil, cem mil, é muito dinheiro. Imagine isso aí. Ninguém ganha isso no Brasil. Então, se não mudar, se não tiver bom senso, gente, o futebol brasileiro vai falir. Vai falir. A falida já está. Vai fechar. Então, essa é a minha opinião sobre futebol. Eu não acredito no futebol. Eu estou no futebol, mas não acredito no futebol. Futebol hoje é alguns ganhando e muitos perdendo. Essa é a grande verdade do futebol. Eu acho que eu não vejo, como empresário que eu sou, eu não vejo sucesso no futebol. Eu estou lutando até hoje, porque eu já cheguei até agora, então eu vou ao final. Mas eu não quero nunca, que Deus me permitisse, ele nunca mais me entrega essa carga. Eu não quero mais, não. Não tenho a menor vaidade de ser dirigente de futebol. E eu, quando trabalho, por que você trabalha em futebol? Eu fico lembrando das pessoas anônimas, que estão no radinho, nesse rincão de Goiás, afora aí, eu sei que eles acreditam na minha palavra. Se eu falar, eles vão acreditar em mim, porque sabem que eu não minto para eles. Essa é a verdade. Mas eu sou muito decepcionado com futebol. É muito difícil futebol. Mas hoje, com essas leis, com os empresários, eu não vejo futuro no futebol. Eu não vejo. E depois dessa aula de futebol, a gente só fica observando e imaginando o quanto de histórias ainda temos a contar nesse Futebol de Goiás e suas histórias. Muito obrigado pela sua presença, por atender a reportagem da 730, por atender a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias. E o que temos a dizer é muito obrigado, seu Aile. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre futebol, sobre o Goiás. Obviamente, se a gente for conversar sobre futebol, em 50 anos, vai ter pelo menos 150 programas, não é certo? Então, é mais... O senhor topa 150 programas? Olha, isso depende do Caxia, né? Em qualquer momento, se você precisar de mim aí, pode contar comigo, se crescer alguma coisa, alguma dúvida, eu estarei sempre presente. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é perigo, sumiu, gol, pio, e gol! O gol! Pio, 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 outra vez, pio! É hora de Museu do Gol! O meu time é a alegria da cidade. O Goiás participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro em 1973. E uma das vitórias mais marcantes daquela temporada aconteceu no estádio Pedro Ludovico Teixeira, no dia 31 de outubro. O adversário foi o Vasco da Gama, do goleiro Andrado e companhia. E o gol da vitória do Goiás foi marcado por Lincoln, e assim narrado por Edson Rodrigo. Ainda com o Reis, o Lingo fica, ali pertinho do Paulo César, o Reis procura a tabela com o Lingo, apoia o Leão da Serra, Tuíro nas amediações do lance, pagou o Leão, ainda com o jogador que é ele, o Lingo fez a tabela com o Lúcio, na franja do Fidelis, passando a bola com o Lingo, correu, para Tuíro, para o Lingo, pênalti! Pênalti marca o árbitro da partida, Bandro! Não tem dúvida nenhuma, pênalti claro, indiscutível, uma jogada sensacional, a tabelinha no ataque do Goiás, Tuíro na devolução para o Lincoln, quando o Miguel tocou a mão direita na bola, dentro da grande área, pênalti claro, 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 Edson! Pênalti, vale máxima, contra a equipe do Vasco da Gama, na marca, do 10 minutos de partida no primeiro tempo, no placar da Madeira no Lisboa! Zero para o Vasco, zero para o Goiás Esporte Clube, o público de pé, expectativa! É Lincoln para aumentar a sua artilharia, vai bater o Leão da Serra, entrada no centro do gol, Lincoln dentro da grande área, é autorizado, corra, bater o gol! E gol! Lincoln! Ele marca mais um para aumentar a sua artilharia, Lincoln! Com toda a saúde que Deus lhe deu, com toda a sua confiança, com toda a sua categoria, Andrade atentou, saiu do gol, e Lincoln estufa o guardante do Vasco da Gama, inaugurando o marcador, Lincoln camisa nobre 10! Hora, olha a hora! 11 minutos, primeiro tempo, no placar da Madeira no Lisboa, Goiás 1, Vasco da Gama 0, Andrada, levanta que vem mais! Fica por aqui a edição de número 2 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias, agradecemos a colaboração dos narradores Ronair Mendes e Edson Rodrigues, e agradecendo a audiência da Ana Márcia e toda a equipe do Sedoc do O Popular, quer criticar, sugerir, ou manter contato com nossa produção, entre em contato, através de nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z, ou pelo telefone, 32160743. Até a próxima! Música 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 Música